A equipe do B-News veio até o bairro do IAPI, após a morte de Guilherme Alves Pinheiro, soldado lotado da 37ª Companhia Independente. Ele foi surpreendido com a guarnição por traficantes armados. Acabou sendo alvejado com um único disparo na cabeça. Socorrido, mas infelizmente não resistiu. Um homem apontado como autor do disparo também ficou ferido. Ele foi levado para o Hospital Geral do Estado, onde confessou ter participado dessa ação. Agora, nós vamos entrar na região conhecida como Floresta, onde uma operação foi realizada agora há pouco, e trazer mais detalhes do clima no local. Dá para ver nas imagens que os comércios todos estão funcionando na rua principal. A da Hilton Souza dos Santos foi o homem detido nessa ação. Nós estamos na entrada de uma localidade conhecida como Avenida Floresta. Aqui, mais cedo, policiais da 37ª Companhia realizaram uma operação para tentar localizar mais traficantes envolvidos na situação. Só que nessa operação, pelo que foi dito pelos policiais, ninguém foi localizado. As viaturas saíram agora há pouco dessa região. Aqui também, segundo informações da polícia, foi o local onde um jovem foi morto nessa madrugada. Lembrando que a operação foi numa rua próxima aqui, numa localidade conhecida como o Bem Amado, onde o soldado Alves, infelizmente, acabou sendo surpreendido. Na operação de hoje, como a gente disse, ninguém foi detido. Mas os policiais prometem continuar fechando o cerco contra a criminalidade. Aqui, claro, o clima é até de mais preocupação por parte dos moradores no vai e vem aqui da comunidade. A gente trouxe agora o detalhe desse homicídio que foi localizado. Um jovem morreu dentro de casa de 22 anos. O Lucas Silva Serra, ele estava aqui nessa avenida quando foi surpreendido por criminosos que invadiram a residência da vítima e deu início à sequência de tiros, principalmente de pistolas. Nós não conseguimos localizar aqui na Avenida Floresta a família do Lucas que pudesse dar mais detalhes. Então, o IAPI vive um momento delicado, um momento complicado após a morte do soldado Alves e essa execução que aconteceu na região. O fato é que a polícia vai continuar fazendo as operações com o intuito de localizar os traficantes não só aqui da Avenida Floresta, mas também da localidade conhecida como Bem Amado onde, infelizmente, o soldado Alves foi executado.